Aí a Milton de Holanda acabou de terminar o show aí, Jacó 99 Fala rapidinho pra gente aí qual que é a emoção de tocar no bandolim de 10 que era do Jacó E de receber ele como curador agora pra ficar com ele na tua casa lá pra tocar nele a hora que quiser e tal Poxa, é um presente da vida na verdade, né Eu tô emocionado pra caramba conseguir tocar ali e falar porque eu achei que fosse sucumbir Mas conseguir a música, ela realmente, ela é poderosa e coloca a gente no lugar E tocar com esses ídolos todos aqui, pessoas que eu ouço já há muitos anos também Tocar na Casa do Choro, que é um templo da música brasileira aqui no Rio de Janeiro É muito emocionante estar do lado de vários bandolinistas da Pesada Cada um com sua história bonita aí pela vida Então ter essa sorte de estar com o instrumento dele agora Eu espero que essa responsabilidade me dê liberdade criativa e artística Pra inventar mais um monte de coisa aí e compartilhar com todo mundo É isso aí E a importância do Jacó na tua música? Ah, o Jacó é o pai do bandolim brasileiro, né cara Ele criou essa escola e não só pra minha música, mas ele é admirado no mundo inteiro Você vai em países que tem tradição bandolinística, você vê que todo mundo toca alguma música do Jacó Quando você toca naquele jeito, ah, o Jacó é do bandolim, as pessoas já sabem identificar Então, pra mim também, ele marcou a minha vida desde 7, 8 anos de idade Desde essa época que eu toco as músicas do Jacó, então ele faz parte da minha linguagem Legal Obrigado aí Hamilton, parabéns E vamos que vamos, Jacó Rumo aos 100 anos Que abraço, galera Rumo aos 100 anos Rumo aos 100 anos Vamos lá Abraço Valeu Obrigado